Na disciplina do módulo, faça ativar o modo de edição. De seguida, faça adicionar uma atividade ao recurso e selecione a opção Conteúdo Interativo. Clique em Adicionar. De seguida, vamos escolher a tipologia de conteúdo que queremos trabalhar. Neste caso, vamos escolher um multiple choice. Podemos fazer uma pesquisa. Devemos adicionar um título à nossa pergunta. E neste caso, vamos optar por adicionar um vídeo à nossa pergunta de multiple choice. Vamos escolher aqui a tipologia de conteúdo que pretendemos adicionar. Vamos colocar um vídeo sobre a fotossíntese. E para isso, vou buscar aqui o link do vídeo que pretendo adicionar. Já tenho aqui preparado. Vou clicar aqui no arquivo de vídeo. E colar o URL na área específica. E fazer inserir. Já aqui tenho o meu vídeo. De seguida, devo adicionar a pergunta de escolha múltipla. A fotossíntese é realizada pelas. E depois temos aqui as várias opções. Neste caso do multiple choice, nós podemos ter mais do que uma hipótese correta. Vamos colocar aqui a primeira. E esta aqui, plantas, bactérias, algas e outros seres, está correta. Vamos colocar a segunda. Que não está correta e por isso não vou selecionar esta opção. Por fim, faço gravar alterações e regressar ao curso. Devo sempre verificar se a minha pergunta está operacional. Neste caso, irá aparecer um vídeo. O estudante poderá visualizar o vídeo e, no final, responder às diversas opções. Até amanhã. E aí Legenda por Sônia Ruberti